Acho que aí não tem efetividade, porque liderança tem que ser pelo exemplo. E tudo que vem imposto, o primeiro a perceber vai ser o funcionário embaixo. Cara, aconteceu uma coisa interessante hoje. A gente tinha essa agenda de falar sobre esse tema. Eu vi um post na internet que eu achei meio intrigante, assim, diria eu. Ele falava assim, o ser humano é movido por três coisas. Pelo medo de morrer, pelo bônus e pelo café. Ele falou assim, pelo bônus e pelo café. Aí eu me peguei e falei assim, cara, tem mais coisa. Será? Tem mais coisa. E eu lembrei de uma frase que em um livro da Isabela Land, ela fala. O ser humano, a vida, é um barulho no meio de dois silêncios. O primeiro silêncio é antes de nascer. O segundo silêncio é depois de morrer. Eu acho que aí, cara, o que move o ser humano é transformar esse barulho em música. O que que transforma esse barulho em música? Uma história, velho. Não, mas acho que esse é um ponto, um pouco do que o Vini tava falando. Fala aí, Vinal. Curti, curti. Porque aí tu falou o seguinte, eu não tô falando da história, tô falando do propósito. E eu tenho certeza que na hora que você passa pra liderança, uma das coisas que você trabalha é o propósito, né? Criação de propósito dentro das organizações. Com certeza. Ter essa história que você vai contar, entender que o tempo é limitado. Tem uma pesquisa científica de Harvard que fala, você, quando entende que as coisas vão acabar, você dá mais valor praquilo. E aí aumenta o seu nível de felicidade quando você entende que a coisa acaba uma hora. Um exemplo simples, em linguagem popular. Ó, você tá aqui comendo um rodízio. A cozinha vai fechar. Daqui 15 minutos. O que que você faz? Meu, desce aqui e tudo. Você começa a aproveitar mais. Ah, festa. Tá acabando, gente. Última música. E pera, vamos pra pista. Então, o ser humano tem essa necessidade de entender que a vida e tudo vai acabar, você começa a aproveitar melhor. E todo mundo tem a cabeça, que talvez foi a Disney que plantou, que é felizes para sempre. Cara, isso aí é o maior erro que pode colocar na cabeça de alguém. Porque você fica buscando algo que é pra sempre. O que que é pra sempre? Nada? O pessoal faz direto com a gente. Eles põem a promoção e falam, é até hoje. Os primeiros 10 que ligarem. Você tem uma questão de tempo. Vai acabar a promoção. Vai acabar, é até hoje. Mas eu acho que tem uma parada também que você falou dos executivos, né? Que eles têm que saber também o que que eles pensaram, o que é felicidade para a empresa. E eu acho que esse é um pouco do mal também do ser humano hoje. Porque quando você pensa no propósito, vamos por assim, a pessoa quer ser feliz. Ela procura um profissional para ajudar ela. Que seja um psicólogo, algo do tipo. Porque ela sai feliz e quer ver novos áreas. A primeira pergunta é, como que eu posso ser mais feliz? A pessoa naturalmente pergunta, o que te faz feliz? E a pessoa não sabe responder. Traba. Porque ela não processou o que é felicidade para ela. E em geral, o que ela tem de referência são felicidades dos outros. Então a gente está vendo, por exemplo, que o Instagram é a felicidade padrão, que todo mundo deveria buscar. E cada vez mais o LinkedIn é o Instagram do trabalho. Então todo mundo, hoje fui desligada da empresa, mas com muita alegria, com muito aprendizado. Critiquei, o que as empresas não mostram. É, hoje obrigado empresa por três anos de tanto carinho e sucesso. Está aqui meu crachá. A pessoa está putaça da vida porque foi desligada. Como que você vê isso? As pessoas não se encontrando, de fato, não se questionando o que é a felicidade para elas. Cara, ótimo ponto. E na minha experiência, eu vou contar a minha experiência. Em 2010, quando aconteceu tudo isso, eu saquei uma coisa. Eu nunca tinha dedicado tempo para pensar na minha felicidade. Então assim, se eu dediquei zero tempo, eu vou ter zero resultado. Eu vou ficar comparando a felicidade do outro. Então quando virei essa chave, eu comecei a falar assim, poxa, deixa eu pensar e deixa eu estudar. Aí eu comecei a estudar, ler livro, ver e tudo mais. E aí você vai colocando. Então, é isso, né? Se você vai atrás de uma outra pessoa para ela te falar qual é a sua felicidade, este aí é um erro por definição. Porque não tem ninguém que vai saber mais sobre você do que você mesmo. Então assim, você pedir para alguém falar qual é a felicidade para você é um erro. E aí eu comento, né? O meu trabalho de felicidade, a palavra maior, a linha norteadora é felicidade, mas na verdade a gente ataca dois problemas. E aí eu até brinco nas minhas palestras. Eu falo assim, em 10 anos a gente descobriu que o ser humano tem dois defeitos de fábrica. Quais são os dois defeitos de fábrica? A preguiça e a procrastinação. Ah, a gente vai falar disso. A gente entendeu lá. Está no forno. Só de procrastinação. Não, a galera que é experto nisso, tá? Não, mas então, é um defeito. E a brincadeira que eu faço nas palestras, nos cursos é, se tiver alguém aqui que não tem um desses dois defeitos, levanta a mão que eu quero conhecer. Em 10, 11 anos, duas ou três pessoas levantaram a mão para falar. E aí elas comentam, putz, eu passei por uma situação de quase morte e aí eu comecei a mudar. Mas em geral, todo mundo tem, eu tenho. E quando a gente fala de autocuidado, isso se exponencializa em muito. Então, vou dar um exemplo. Não vai no dentista, não vai a dia, essas coisas que são pra... Não cuida. A dieta segunda-feira que vem, dia que vem. Você vai deixando, assim. E aí um exemplo no corporativo. Entre responder o e-mail do trabalho e cuidar de mim, eu respondo o e-mail do trabalho. Ah, eu sou assim. Entre resolver um problema de alguém e cuidar de mim, eu resolvo o problema de alguém. Se eu faço isso durante um mês, ok, beleza, não tem problema. Mas se eu fizer isso durante um ano, se eu fizer isso durante cinco anos, se eu fizer isso durante trinta anos, aí aquelas três doenças da OMS, depressão, ansiedade e déficit de atenção, viram uma coisa sistêmica. Exato. E as pessoas não estão sacando pra isso. Então, felicidade, o que eu trago pras pessoas no mundo corporativo é colocar na agenda. Se não tiver na sua agenda, você não vai fazer, porque o mundo vai te atropelar. Mas repare no seguinte, você abre o seu calendário e tem várias reuniões, que às vezes nem você marcou, e você aparece em todas. E muitas vezes você tá numa reunião e você fala assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Podia ser um e-mail, a festa da firma fala isso. Podia ser um e-mail. Podia ser um e-mail. Estratégias pra transformar uma reunião que poderia ser um e-mail. Eu vou fazer uma confissão. Eu, quando eu mudei de emprego, a primeira coisa que eu fiz, né, que você tem aquele, você tira um tempinho, né, umas semanas ali pra você descansar, tirar umas férias. E eu troquei de empresa no meio da pandemia, né, mudei de empresa. E a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, eu vou cuidar de mim. Fazer academia, fui no dentista, fui fazer um check-up, um exame médico. Falei assim, porque eu fiquei tanto tempo negligenciando isso. Você tá falando isso, eu tô falando, cara, sou eu. Tudo que você fala, você tá batendo tudo, check. Eu tô riscando tudo. Porque eu priorizava muito o trabalho, valorizava. E eu achava que aquilo ia trazer, talvez, uma recompensa. Só que eu acho que, talvez, essa imprudência não foi legal. Da gente inverter os papéis. Se você não cuidar de mim muito bem, como que eu vou cuidar da empresa? É, mas...